E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Blade Ball no canal, Bola de Lâmina, gente, socorro! É, Marcos Drummond, tem que ficar muito esperto porque eu estou aqui com mais um vídeo de Bola de Lâmina, Blade Ball no canal E hoje eu vou estar falando sobre essa grande, mega, hiper atualização, aconteceu agora, gente, agora, agora, corinha Essa atualização incrível com novos códigos, com todos os códigos ativos, com todos os códigos funcionando perfeitamente E o Noob vs Morrendo, né? Então vamos falar sobre essa atualização, depois vamos trazer os códigos E aí, vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal para mais vídeos de Bola de Lâmina no canal Para mais vídeos de Blade Ball aí no canal Ó, Brasil 5 dias, está vendo aqui, ó Então, Clay, está vindo, Brasil, espinhas Então, reivindique agora Aqui tem o Clay, Clay dia 2, dia 3, ó, Limited Time Online Então, no caso, tem que ter duas vezes mais de altação, 1.200 moedas e caixa de explosão O que isso quer dizer? Limited Time Online, 5 dias, 5 horas, 13 minutos, 17 segundos, 16 segundos É, é, Climb, e aqui, ó Ou, por, 5.799, ó, 799 o Bucos O que isso quer dizer? Christmas, We're We're We're's, Ludge Vamos falar sobre essa atualização logo Depois a gente traz o código Então, é o seguinte, vamos começar por essa atualização Então, a nova atualização veio Registro de atualizações Já vamos clicar, fecar aqui Habilidade do clã, loja do clã Recompensa, então habilidade do clã Loja do clã Vamos aqui, habilidades Vamos aqui Então, obter No evento de serpente Quanto arena Então, loja, habilidade do clã Loja do clã Recompensa de atividades do clã Missões do clã, representantes do clã Atualização do clã, novo modo Por tempo limitado Jogue nosso novo mundo Juggernaut Por tempo limitado, desbloqueia com pesquisa exclusiva Como habilidades, explosões e espadas Duas novas habilidades Então, essa habilidade aqui Quatro arena Então, duas novas habilidades É, gente E calmic Deixa eu ver cadê a calmic Vamos ver se a gente acha A calmic deflec Então, é quatro arena Quatro, um arena Vamos ver aqui também Deixa eu ver o outro Vamos ver se a gente acha o outro O outro é simplesmente A outra habilidade, como eu falei É a calmic deflec Calmic deflec, cadê você? Vamos, peraí Calmic deflec Aqui eu não tô achando Deve tá num É, porque é aquático Estão blade float Não é essa Mas é a calmic deflec Novas sword Nove novas espadas Então, vamos descer até o final Aqui pra gente já trazer As novas espadas São Recorne Recorne Vamos ver se acha Recorne já Cadê? Dult, dult Será que as espadas Só aparecem Pra quem tem o próximo mundo? Porque é muito A espada tem aqui Tem também A Imperial Monark A também A Ranger Soverell É, gente A O não Regal Soverell Royal Stick Royal Stick também Tem a Envolved Royal Eastwood Tem também A Envolved Envolved É isso aí Envolved Royal Eastwood Helps e Death Inferno Blade E Soul Wave Soul Rearv Então, essas espadas Aqui, ó Inferno Blade Inferno Blade Eu tô vendo aqui Deixa eu ver Soul Wave Eu tô vendo aqui Ó, Soul Rearv Essa também é nova Tá vendo? Eu já vou tirar print Pra colocar aqui na thumb Rearps É Death Também aqui, ó Rearps é Death Outra top Deixa eu ver aqui outra É... Deixa eu ver se eu acho aqui É muita É muita espada E também Nova Limited Nova Limited Time Is Hold Que é a Dual Neblus Light E Neblus Light Brasil Limited Time Stop Shop Online Play Up Brasil Então, é isso aqui, ó Por 799 Vubux Você vai conseguir Brasil 2 Do Rotação E aí vai conseguir aqui Dia 3, dia 4, dia 5 dias Vocês vão conseguir Aqui, dessa atualização Gente, eu vi um novo código E assim que sair Outro Outros códigos Especificamente Eu vou estar colocando aí Fixado nos comentários Do vídeo, beleza? Então, já vamos colocar Os códigos que estão funcionando Perfeitamente Para vocês, né? Estão funcionando Perfeitamente Usa o código aí Live Eventos Live Events Eu ganhei aqui Não sei especificamente O que eu ganhei Mas vamos lá Live Events Vamos ver o que eu ganhei Ah, gente Eu ganhei uma Free Spins Então, eu ganhei um Spin grátis Será que vai me dar sorte? Me deseje sorte, galerinha Já vamos colocar o código Ganhei um Spin aqui grátis Vamos clicar aqui E vamos Boi, boi, boi Cadê o G Spin, mano? Será que eu já tinha usado? Ou não Eu tá bugado Porque aqui eu ganhava um Spin Então, Live Deixa eu ver aqui Deixa eu ver essas missões aqui Reivindicar Opa Aqui não reivindica O Q100 Aqui é reivindica Vamos lá Spin Skip Wall Cry All Pronto Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui O que é que diz Aqui o Shopping Do Brasil Brasil Rotação Vamos lá Ah, eu ganhei um Spin grátis Cadê a Spin grátis, gente? É desse aqui mesmo? Como é que é isso aqui? Ah, tá Mas aqui eu ganhei um Spin, gente Por exemplo Era pra me ter girado O tá bugado ODS Tá vendo? Como Rabiscado Dancinha Lockman Raro Sucete Vibrador Carnival Ray Cross Sword World City Of Progresso Mas aqui é pra me ter ganhado, gente É pra me ter ganhado Mas aí é importante falar pra vocês Esse novo código aí É pra você ganhar um Spin grátis Eu não sei, por exemplo Como ganhar, né? Como usar esse skin Mas Na hora É pra você ganhar Spin Era pra girar Spin Socorro Eu quero lutar, gente Eu quero ir pra no meio Aqui, ó Vem, vem Olha, eu quero lutar Vem por trás, gente Que mentira Que mentira Vamos clicar aqui de novo Clica aqui Usa o código E códigos Ajuda demais Live Eventos Você vai ganhar Simplesmente Um Spin, né? Mais um Vamos usar esse código Antes que expire, né? Update Já expirou Update.day Daí, né? É, galerinha Inspirou Foi tudo Então, ó É o que eu vou fazer Como salvei Só tem esse código aí Que basicamente Eu não ganhei nada Por exemplo Vamos clicar aqui Extra Codes Vamos sair aqui Porque aqui era pra ter, gente Selecionando Do servidor Ok Deixa eu ver aqui Brasil Rotação Que é essa nova coisa aqui Spin 49 Robux 49 Robux Então Era pra ODDS Que é no caso Onde você consegue Spin É 10 10 vezes mais Por 399 Robux Aqui É Tô com 300 Deixa eu ver aqui Era pra ter aqui Então, gente Meu Deus Tá difícil Porque eu queria ganhar Uma espada Mas, beleza Deixa eu ver aqui, então Afecabilidade Vamos subir aqui Ó Tem a Remanis Onde Essas espadas aqui O único O único O único 7 1 bilhão Isso aqui é de Remanis Onde Eu já tenho uma espada Esquecida Via código Vamos clicar em clássico Ok É Essas são as espadas Que eu tenho Vamos clicar aqui Então Aqui eu tenho Aqui eu tenho Aqui eu tenho Aqui eu tenho As Road Que até Eu olhei o pouco E aí vai ser Acessivamente Vamos clicar Cadê? Porque eu não fui ainda Vamos lá Vamos girar mais uma vez Assim que trazer código novo Eu vou trazer pra vocês Gente Ó Ó meu choque Tô todo Tente choqueado Meu Deus Porque eu uso E não vai Habilidade passiva Quer dizer que não usa Quando tem um choque É Beleza É assim mesmo A gente vê em 12 dias Glice switch Corte da morte Lâmina E vai Ok Gote Delt Girar Será que eu tenho chance De girar? Por que eu não tô girando então? Pronto É galera Então essa atualização Veio muito boa Com novas Old Novas habilidades Novas coisas aí Top Zeras Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E teve também aqui Ó Dia 1 Christian Manus Spin Dia 2 Reivindicar né Aqui ó Dia 2 Aí tem que tirar todo dia Pra reivindicar até Dia 31 É isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Tchau 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 Tchau